Um dos assuntos abordados aqui na Assembleia Legislativa em relação ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, o FEF, que repassou aos hospitais filantrópicos recursos para manter o funcionamento. Entre os deputados, ainda não estava definido como esse dinheiro seria repassado, mas o Colégio de Líderes aqui da casa definiu que 80% será para a saúde e 20% para a assistência social. E agora o FEF, a nova lei, vai destinar o valor que está lá, seja 30, 40, 50, 60, 80 milhões, conforme a lei que vai ser aprovada aqui agora. Então, 80% para a área de saúde e 20% para a área social. Quanto tem de saldo deste fundo hoje, do antigo FEF, nas contas do Estado? Essa informação não foi encaminhada junto com o projeto de lei, na justificativa do projeto de lei. E segundo, nós não sabemos também qual será a perda de arrecadação do fundo se for mantida essa retirada de praticamente 80% dos contribuintes dele. Esse assunto deverá ser votado ainda hoje e essa também deve ser a última sessão. Nesta semana, a Assembleia entre em recesso e deve voltar no dia 3 de agosto.